Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Costa e estou aqui com vocês na turma da AJA 1 e 2 para falar de um assunto muito bacana que tem a ver com as coisas de casa, com o nosso cotidiano. Hoje vamos falar sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Parece coisas que você nunca viu na vida, mas você vai ver que tem muito a ver com o nosso cotidiano. Nosso objetivo hoje, nessa aula e outras que teremos ao longo do ano, será diferenciar misturas e reações químicas a partir de situações cotidianas. Uma oxidação de metais, escurecimento de uma fruta, dentre outras. E contextualizar isso com as transformações do nosso dia a dia. Bem, para começar o nosso assunto, eu queria falar sobre aquela frase, estamos juntos e misturados. Será que tudo que está junto está misturado? Será que sempre estamos juntos, sempre estamos misturados? Tudo que está misturado está junto? Tudo que está junto está misturado? Enfim. O que será de fato uma mistura? Uma mistura pessoal, todo mundo sabe um pouco, né? Mistura é a união de duas ou mais substâncias, falando de uma maneira bem simples assim. E essa mistura é formada de acordo com o aspecto visual dela. Nós podemos classificá-la de duas maneiras, de acordo com o número de fases que ela aparece. Então, por exemplo, uma mistura que mostra somente um tipo de substância, uma única fase, chamamos de mistura homogênea. E uma substância que mostra diversos aspectos, diversas cores, nós vamos chamá-la de mistura heterogênea. Então, pensa só aqui, ó. Essa mistura com três fases ou mais aqui de óleo, água e areia, então, é só mistura heterogênea. Também esses diversos tipos de bebidas são também misturas heterogêneas. Mas já aqui, ó, essa água, você não pode saber se essa água está misturada com sais ou não, com sal dissolvida nela ou não. É como acontece aqui, ó. Uma mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase, um único aspecto. E ela não precisa necessariamente estar num estado sólido ou num estado líquido. Também pode estar num estado gasoso. Por exemplo, o ar que respiramos. O ar que respiramos é uma mistura de gases. Ele possui gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, diversos tipos de gases. No entanto, nós não os observamos. Nós sabemos que é uma mistura homogênea. Então, ao ver um copo vazio, aparentemente vazio, você pode dizer que aquele copo está cheio de gases. Possui uma mistura de gases nele. Além disso, numa mistura homogênea, por exemplo, como essa foto, essa imagem desses copos aí, você não consegue, apenas observando assim, dizer que esse copo está com álcool, este copo está com água mineral, este copo está com água pura, com diversos tipos de água que existem, ou que substância transparente possa conter esses copos. Porque são misturas homogêneas. Outro exemplo também é a gasolina. A gasolina não é uma substância pura. Ela mistura diversas substâncias, com cerca de oito substâncias diferentes, que compõem o combustível gasolina. Assim como também a medalha de bronze, que não é uma substância pura. É formada por estanho e cobre. Então, uma substância homogênea, uma mistura homogênea, não necessariamente pode estar no estado líquido, mas também pode estar no estado sólido ou gasoso. Assim como também as misturas. Uma mistura heterogênea é aquela mistura que apresenta mais de uma fase. Então, temos as misturas no estado líquido, como essa do óleo, da água e da areia, e também misturas em estados sólidos, como o granito, por exemplo. Aquele granito que nós temos na mesa, no balcão de casa, em que, no calçamento, que é formado por três outros minerais. O quartizo, o feodispato e a mica. De acordo com a quantidade desses minerais, você vai ter uma coloração diferente do granito. Além disso, esse aspecto visual não precisa necessariamente ser um aspecto macroscópico, visto a olho nu. Quando, às vezes, uma substância pode aparentemente ser homogênea, mas microscopicamente, o aspecto visual dela, você vai identificar diversas partículas diferentes. Isso acontece com o leite, por exemplo, em que é visto ao microscópio, você vê diversos tipos de células. Ou ainda, com o sangue, em que você observar no microscópio, você poderá ver células de defesa, glóbulos vermelhos, diversos tipos de células diferentes. Mas, macroscopicamente, você vê apenas um líquido vermelho. Ou também acontece, por exemplo, em suspensões, como em um suco de caju, que você pode mexer e ver o suco homogêneo, mas, após alguns minutos, você vê a diferença. No suco de maracujá, no suco de laranja, você consegue observar as fases daquela mistura. Mas, também, algumas substâncias que não estão junto, misturado, pode, às vezes, estão juntos, mas não estão misturados. Eu consigo misturar a água com o álcool. Por exemplo, aquele álcool A70 que você coloca, quando vai pegar nos objetos, quando chega em um local que anda com ele na bolsa, você, ele é uma mistura de 70% de álcool e 30% de água. Digamos que, em um litro da solução, da mistura homogênea, né? Da solução homogênea de água e álcool, eu tenho 700 ml de álcool e 300 ml de água. A parte, então, eu posso falar que são uma mistura homogênea. Eu não consigo identificar onde está o álcool e a água. Também, outras substâncias, como a gasolina e o querosene, misturam-se, também, conformando uma mistura homogênea. No entanto, caso eu queira misturar álcool com gasolina, eu vou obter uma mistura heterogênea, porque a gasolina não consegue se misturar com a água. Assim como, também, o óleo não se mistura com a água. A gente tenta misturar água e óleo. Tem até lutado, né? Água e óleo não se misturam. Por que será isso? Porque eles podem estar juntos, mas não estão misturados. Isso acontece, gente, porque algumas substâncias, basicamente, não se misturam. E não porque eles não se misturam, né? É como uma substância fala para a outra, né? Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Então, aquela substância nunca vai se misturar com a outra, porque ela não é semelhante a ela, porque ela possui características específicas nela, nas suas moléculas, que a diferenciam de outras. Essas características, essas substâncias, são chamadas de substâncias polares e substâncias apolares. As substâncias que se misturam com a água são chamadas de substâncias polares. Essas moléculas polares possuem umas pontas na sua molécula que conseguem se grudar, se misturar com a água. Então, a água é também considerada como um solvente universal, porque ela consegue se misturar com centenas de outras substâncias, principalmente no nosso dia a dia. Por isso ela é utilizada tão fácil como na lavagem. Na lavagem de diversos ambientes. Também para o nosso organismo, porque ela se mistura com diversas substâncias. Então, essa substância polar sempre vai se misturar com a água. Já as substâncias apolares, ela não vai se misturar com a água. São substâncias mais oleosas. Então, um óleo de cozinha não vai se misturar com a água. A gasolina não vai se misturar com a água. Elas são apolares e não se misturam com substâncias polares. Apolar só vai se misturar com quem é apolar. E uma polar só vai se misturar com outra substância que também é polar. Semelhante atrai semelhante. O álcool se mistura com a água, porque são polares. E o óleo não vai se misturar com a água, porque um é apolar e o outro é polar. E isso é importante no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu vou utilizar na lavagem de roupa, na lavagem de qualquer material. O que é que o sabão? Como o sabão limpa a sujeira? Limpa a sujeira, mas não limpa o amor, né? Como fala na música. Imagina só o que acontece com o sabão. O sabão possui uma característica dupla. Ele possui uma ponta da sua molécula polar, que se mistura com a água, e a outra extremidade é apolar, que se mistura com gorduras, como óleo. Então, essa ponta apolar dele vai se grudar com óleo, e a outra ponta polar dele vai ficar livre para se misturar com a água, formando, então, gotículas de micelas. Essas micelas vão quebrar aquela gordura que estava unida, vão recobrir aquela sujeira, e assim você consegue remover a gordura do material que você quer separá-lo, com o uso de um detergente e de um sabão. Então, explicando um pouco melhor, o sabão possui na estrutura dele, na sua molécula, nos seus átomos que juntaram e formaram moléculas, uma extremidade polar e uma parte apolar. Essa parte polar interage com a molécula da água, que fica voltada para fora da micela. E a micela vai ficar com essa parte da pontinha, grudada com a gordura. Essa parte apolar interage com as moléculas da gordura, voltadas para o interior. Então, forma-se uma película, uma camada que recobre a gordura, e a outra ponta se mistura com a água e consegue remover a sujeira. E onde isso acontece no nosso cotidiano? Por exemplo, em um desastre, um acidente em que ocorra derramamento de combustível, caso eu seja jogado água para se apagar aquele fogo, aquele combustível derramado no solo, a água não vai se misturar com a gasolina. A gasolina ficará por cima da água e a água vai ajudar a espalhar o combustível pelo asfalto, aumentando a possibilidade de uma explosão. Então, é jogado nesse caminhão, nesse combustível, espuma, detergente, para que as gotículas de detergente grudem na gasolina e consigam se misturar com a água, ou então, separar a gasolina dos materiais e ela não possa entrar em combustão, em explosão. Esse tipo de princípio é utilizado também nos extintores de incêndio. De acordo com o material que existe ali para que possa ocorrer um incêndio, você pode utilizar diversos tipos de extintores, como extintores de água, extintores de pó químico ou extintores à base de CO2, de gás carbônico. Já que, para que haja um incêndio ou uma explosão, é necessário que haja um oxigênio, um comburente, que é o material que pega fogo, e um combustível, como o oxigênio. Então, o CO2 vai tirar o oxigênio do local e o fogo vai apagar. E o pó químico também vai recobrir toda a superfície que pode ser queimada, impedindo, formando película, que não deixe ela ter contato com o oxigênio. Assim como a espuma também vai formar micelas no combustível. Além disso, no nosso dia a dia, nós sabemos bem que, por exemplo, você está pintando a grade de casa, o portão, ou então pintando a parede, e aí melou as mãos de tinta, os braços, os pés de tinta, vai querer tirar com água e não consegue. Você passa a água e não sai. E agora o que eu faço? Então você vai procurar um removedor de tintas. E aí esse removedor de tintas, ele também é apolar, já que se a tinta não sai com água, não se mistura com água, ela é uma substância apolar. E o removedor de tintas também é apolar. Então você vai conseguir remover a tinta da sua pele, quando estiver limpando. E, no caso da... Você está mexendo, consertando alguma coisa em casa, e melou a mão de graxa, como remover aquilo? Só com água não consegue. Aí que vem aquele princípio que falamos antes. Quando você utilizar o sabão, lavando a mão cheia de graxa, a molécula do sabão vai se grudar com a graxa, e depois quando você passa a água, o sabão vai se grudar na molécula da água. Então a água vai conseguir arrancar a gordura por conta do sabão. Isso também acontece de forma parecida com você vai comer aquela jaca maravilhosa, aquela jaca dura lá, você adora aquela jaca dura aí, começa a comer, e quando de repente você está com os dedos cheios de visgo, de jaca, aí todo mundo sabe, mas como é que eu vou tirar isso? Aí a mãe fala, passa óleo na mão. Qual o princípio disso então? Quando sua mão está cheia do látex da jaca, que é apolar, você o mistura com óleo, que também é apolar. Então, o polar trai apolar, então o óleo vai grudar no látex e vai remover da sua pele. E depois quando você passar o sabão, o detergente, o sabão vai grudar no óleo, e depois você vai passar a água e vai grudar no detergente. Então, uma molécula vai grudando na outra e quando consegue remover o víscolo de jaca da sua mão. É isso que acontece, esse princípio no nosso dia a dia. Mas também, a mistura de substâncias pode ser benéfica para o nosso dia a dia, mas também pode ser perigosa. Por exemplo, a mistura de materiais de limpeza. Às vezes nós vemos dezenas de vídeos e sites no nosso dia a dia, na internet, dando dicas de limpeza. misture vinagre com bicarbonato de sódio. Quando na química falamos que você junta um ácido como vinagre com bicarbonato de sódio, que é uma base, ácido como base vai dar água. Então, você nada que não faz, ninguém está criando uma água ali, que não vai estar tendo uma reação de fato naquele material. Então, muitas misturas que ocorrem quando você resolve fazer uma limpeza pesada, como se diz, você resolve misturar produtos de limpeza, isso pode causar muito mal à sua saúde. Porque nessas misturas de elementos de diversos produtos, eles podem produzir gases que podem levar à sua intoxicação. Eles produzem gases que você, às vezes, nem sente o cheiro deles, mas que você passa mal por isso. Misturas, por exemplo, que você pode fazer no dia a dia, como misturar água sanitária e álcool, nunca faça isso. Água sanitária ou amoníaco, também não faça. Fazer uma mistura de água sanitária com vinagre, não faça. Então, água sanitária não deve ser misturada com nada, gente, com nenhum produto de limpeza. Ou ainda, água oxigenada com vinagre, também não misture. O bicarbonato de sódio com vinagre, nada disso. E também, misturar produtos de marcas diferentes, um sabão de amarga com um sabão de outra marca, evite fazer essa mistura de materiais, porque muitas vezes ela pode produzir materiais tóxicos, essas misturas tóxicas para os seus pulmões e também pode ocorrer que você faça um desperdício de material que um produto só teria o mesmo efeito do que os dois produtos misturados naquela ideia. Então, não imagine que ter uma concentração maior, jogar mais e mais produto, você possa ter um efeito melhor. Você usando o produto na consideração certa e indicado na embalagem do produto, você vai ter o efeito da mesma forma que vai ter se utilizar o produto mais e mais vezes. E você utilizando a orientação do rótulo, você vai poder economizar mais aquele produto. Então, muito cuidado com a mistura de produtos de limpeza, tá certo, pessoal? Então, eu estou ficando por aqui, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.